O que você tiver vantado? E aí você vai ver como vão te respeitar. Verinha, sua prima já ganhou o neném. Já sim, já ganhou o Enzo, sim. Já ganhou, inclusive já fui lá. E amanhã tô indo lá ver meus avós, né? Meus avós, pais, que eu chamo. Tô indo lá. É o que, homem? É pessoa curiosa. Quem não pergunta pra dar o leito, uma fata. Quero saber a vida do povo. Essas culeiras. Quem não pergunta pra dar o leito, uma fata. Saber que tá bem. Quer saber a vida do povo. Eu vou pra ficar comotando o peito da esquina. Eu falo a verdade. Tô tesão. Como resolver? Se tiver muita culeada, coloque o seu cu no fio miqueiro. Me deixando. Me deixando. Fio miqueiro. Galerinha, é pecado fazer amor pensando em... Gente, a palavra nem é pecado, né? Que é errado, é errado sim. Porque assim, eu... Quando eu estou com uma pessoa, eu só penso naquela pessoa. Então assim, eu me dou aquela pessoa. Tá entendendo? Se é que você tá me entendendo, né? Porque eu acho que o seu fogo tá mais além. Então assim, você precisa entender quem é que você quer de verdade pra você viver uma vida muito satisfatória com a pessoa que você realmente quer. Eu acho errado. Você tá muito errada com o fogo no piquito. Você tem que deixar o que você quer. Você tem que tomar atenção o que você quer. Verinha, pergunte ao Everton. Não, pergunte para o Gago se ele gosta de beijo grego. A mulher que souber, nunca vem me dar um beijo no cuchinho. E tá cheiroso, meu fiofó. Nunca souber, nunca vai dar um beijo no meu fiofó. Tá cheiroxinho. Tá daquele jeito. Gago, quanto é 97 pinto, mais 4 pinto? 98 pinto, 99, 100, 100 pinto. Vai pra lá, fio de apalica. Para, para aqui, aqui. Tem que eu gostar disso, vai dentro. Para parar por aqui, não gostar disso não. Você gosta, mulher? Senta aqui no vento. Vai dentro, fuleiro. Verinha, minha mulher trabalha no hotel à noite, de camareira. E não me dá mais. Tem algo acontecendo? Bom, se tem algo acontecendo, na minha visão, é um trabalho como qualquer outro. Mas assim, Everton vai dar o... Fio de Deus. Como ela vai dar a mão cheia? Ela tá o pique todo achado. Mó! Como ela vai dar o pique todo achado? Regalha! Tá aí que eu não gosto de tocar tiopa na minha frente. Mas aí, meu lindo, eu tô no meu quarto. Eu, sabe, tomei um banho. Então, assim... Brincadeira, espátio. Isso aí, eu não gosto, não. É. E por que você fica aqui olhando pra cinta? E pro lago. É, um buraco na cinta, aqui na frente. Eu tô com a minha língua coçando, coçando pra contar essa novidade pra vocês. Porque eu me presenteei. E vou presentear também vocês. Querem saber? Com o quê? Querem? Me diga agora aqui nesse direct aqui, se vocês quiserem saber real. Eu quero saber aqui. Eu vou deixar aqui uma enquetezinha. Admiro muito. Sempre humido com as pessoas e é triceta. Não me leva mal. Poderia me ajudar com o pique, se puder. Esse povo só elogia. Depois, se achou na faca. Esse povo interesseiro. Ah! Ah! Não tem elogia. Se acertar a faca pra pedir as coisas. É, Vertô! Não. Com ele. Olha, a menina pediu aqui, olha. Diz pro gago me dar mil reais. Acabou aqui, se acabou. Eu pedir as coisas, eu não gosto disso, não. É cada das coisas que a pessoa, a pessoa... É, obrigada! Não, eu tiro a melhor forma possível. Tô nervoso. Se você quer me pedir, isso é por aqui hoje. Ou vocês gostam de me pedir da facada? Tem facada no pironado. Aqui, aqui, viu? Ah, puto. Puto de raiva, viu? Vai pedir dinheiro, ó. Dojo. Aí eu sei que é dojo, velho. Ele dá uma de dojo. Aí, tá pensando que é brincadeira? Fala de dinheiro com o dojo, pra você ver. Fala com dinheiro. Agora, dinheiro ele gosta, olha.